Olá jovens aqui quem fala virtual e galera mais uma atualização do Mago da Fúria galera e como sempre vou tá comentando aqui para vocês então galera já vale o like que é conteúdo atualizado para vocês saírem na frente beleza galera aquele like para motivar e vamos lá beleza aqui galera na aba mais assim essa atualização saiu no dia 18 de abril de 2024 dependendo da data que vocês assistem esse vídeo foi atualização de madrugada galera vocês podem ver aqui na aba mais né eles tinham adicionado a montaria e agora tem essa esse ícone aqui ó da alma na aba mais e diga-se de passagem galera você vê que tem mais um dois três quatro cinco slots com cadeado né então provavelmente tem outras atualizações né por vir por aí né e galera minha opinião quanto a isso galera é que é que essas atualizações mano não é para para o povão a maioria da galera que joga galera free ou mesmo a galera que é compra algum benefício outro para ter alguma vantagem né melhoria no jogo essas atualizações galera é para galera já em de game aí que já tem tudo no jogo aí é ter coisa com que gastar novamente e a galera tá arrecadando isso é um padrão todo jogo que eu jogo mano não tem uma atualização atualizou atualizou o jogo tá perfeito tá massa todo mundo tá curtindo não sempre vou adicionar novas coisas mas para galera continuar gastando beleza então vamos lá direto ao ponto bem galera para mim chegou na madrugada né assim que após a atualização chegou em meio mano aqui ó cadê presente alma heróica aqui ó caros magos é o sistema de alma heróica já está online venha iniciar várias configurações de combate preparamos um presente surpresa para você 10 convocações consecutivas de alto nível desejo boa sorte então foi um presente após a atualização que eu recebi não sei se novas contas provavelmente novas contas não receber foto foi tipo um presente para a galera que já tava tava jogando então galera eu eu tava lá né assim que sair atualização mas eu deixei para fazer isso depois para gravar o vídeo mostrar para vocês eu não sei de nada só enfrentei um cara que já tava com essa esses itens aí ativados eu percebi que é são três foram três guardiões e cada guardião tem habilidade que ativada no turno né tem habilidade do pet tem guardião 1 guardião 2 guardião 3 aí depois volta guardião 1 guardião 2 guardião 3 basicamente isso que eu vi em batalha mas vamo vamo lá e também vou mostrar para vocês como obter essas almas na galera aqui ó e tem basicamente três almas aqui acho que essa aqui são as ativas né como vocês podem ver tem cinco builds aqui vocês podem pre-configurar e aqui a alma não tem nenhum aqui né então fica até 500 né acumulado aqui 0 barra 500 provavelmente aqui ó tem cada um com elemento elemento fogo gelo é uma energia roxa trovão e vamos lá alguém convocar galera só tem a convocação gratuita que eu provavelmente talvez uma semana por dia né eu no meu caso tenho 10 aqui invocação avançada que foi justamente que eu recebi de presente pós atualização aqui galera vamos ler aqui o izinho né ver o que fala é esse jogo é acho que ele a galera pega aí e joga no tradutor aí o texto né as traduções não ficam tão a pé da letra não foi um jogo feito em português mano então às vezes você lê a mesma explicação do jogo aqui né não fica tão tão fácil de entender fica meio confusa né mas vamos lá aqui ó prova probabilidade geral de invocação normal né alma azul 70 por cento alma roxa 20 por cento alma amarela 10 por cento probabilidade de invocação avançada né alma roxa 70 por cento alma amarela 20 por cento alma laranja 10 por cento probabilidade geral de invocação especial né a uma roxa 50 por cento alma amarela 25 por cento alma laranja 15 por cento alma vermelha 10 por cento né então vou primeiro aqui invocar galera vamos na gratuita primeiro consegui esse aqui ó então basicamente acho que é uma gratuita por dia né deixa eu ver aqui se tem como obter obter loja de itens aqui ó galera ou eventos né loja de itens aqui vamos ver lá essa pedra da alma aqui ó e tem necessário para refinar a alma né essa aqui é para convocar como é comum né foi que eu foi que eu ganhei ali gratuito não sei se é um gratuito por dia mas a princípio é isso né o mês para galera free obter vamos lá botar botar aqui nas convocações convocações avançadas deixa eu ver aqui o pacote da alma aqui tá um iconezinho e aí a mana aqui ó ó e dá para vocês obter aqui galera tem ó e um pacote de alma aqui em cima ó a parte especial tem anúncio ó e é por três vocês podem obter três desse aqui por dia né três anúncios e um por dia né assistindo três anúncios são seis anúncios no total né três anúncios para pegar uma de alto nível né vamos colocar logo as 10 direto vamos ver o que que vem não pode vir nenhuma especial né o que apertadinho em uma e uma amarela opa e algumas coisas boas aqui aparentemente né e agora vamos ver aqui colocação especial né aqui só em evento fora os anúncios galera só evento deixa eu ver colocação especial só evento galera esses eventos mano teoricamente todo mundo pode ter a chance de ganhar mas na prática mano é aquela aquela parada quem é mais forte no jogo sai na frente então mesmo tem tem um evento aí para dar é free né essas esses itens especiais né para várias atividades no jogo quem é que tá ganhando os eventos a galera que já tem tudo né então tipo os mais forte vão ficando mais forte mesmo os meios free de obter as paradas são dominados pela galera mais forte né do jogo enfim era meio que seria mais interessante tipo eventos para que todo mundo tivesse chance de ganhar né independente de ser donate ou não mano aí tipo nivelava a galera que é donate pô tinha uma opção lá de pagar e tal obter o item beleza aí o cara ia gastar e ia ganhar de todo jeito mas tipo mas tipo a galera free é que tipo movimento jogo também não ficaria tão para trás teria a chance de ganhar alguma coisa a minha opinião beleza vamos lá galera eu coloquei lá então apareceu aqui nas almas como eu deduzi aqui ó eu obtive 11 foram 10 né mais uma gratuita depois eu vou assistir os anúncios pegar o resto então vocês podem acumular até 500 aqui vamos lá aqui na enciclopédia né humm galera ó tem álbum aqui é para vocês completarem galera mesmo que minha do álbum de convocação ali beleza então a parada aqui vocês devem estar fazendo a longo prazo aí convocando aos pouquinhos completando esse álbum para aumentar os status de vocês né e aqui é basicamente sorte né não tem tipo no altar tem a pedra específica para vermelha e tal aqui o que é que tem de especial né tem é aqui eu tenho esquias digamos assim para ver com isso aqui é um vermelho uma qualidade vermelha né e aqui a qualidade vermelha então alguns 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 bônus aqui vocês só vão conseguir obter é com a a o livrinho lá né a convocação especial que só como eu mostro para vocês só pode obter através de evento e evento só a galera aí de game que ganha essas coisas né então pois é né fazer o que vamos lá em combate mano vamos lá aqui ó eu tenho 11 né então teoricamente eu posso usar até 3 aqui em combate deixa eu apertar aqui direto é 3 de luta né eu tenho que ver a habilidade de cada um que é que dá ó atributos vou colocar 3 aqui qualquer só para ver se muda ali os atributos aqui ó tem a opção ver detalhes deixa eu olhar aqui os detalhes fortalecimento de vida desbloqueado nível 1 aumenta ataque elemental vida e tal beleza e para aprimorar aqui ó para aprimorar gasta essas pedrinhas aqui que podem ser compradas ali na loja de item beleza ou obtida através de evento então tem habilidades aqui mano isso aqui vai vai ser um gasto pesado né um gasto pesado mesmo o que é levar né eita calma aí calma aí calma aí e levar estrelas eu acho que eu tenho um ah não mano eu tenho que ter quatro mano eu pensei que era uma só para upar mano não é tão um pouco assim não o tratamento de fortalecimento de magia papapá eu queria ver as habilidades dele na habilidade aqui ó dano adicional ataque os ataques estavam no dano de elemento de gelo aqui ó o ataque adicional de elemento de gelo ataque de elemento de efeito o tratamento da habilidade após um mascote da habilidade a habilidade reduz todas as resistências do oponente em 2.1% até o final do turno a habilidade aqui ó então galera para ver a habilidade vocês tem que apertar aqui ó e ler essa ler o que está descrito aqui ó os ataques causam dano de elemento de gelo ataque a habilidade dá muito efeito de mobilização ó para prisão ó então tem uma habilidade que favorece o build de prisão né interessante aí mano eu vou colocar três aqui qualquer galera aqui ó aqui você tem que apertar apertar em combate acho que ele fica anexado aqui depois eu olho com calma galera só vou só estou mostrando aqui deixa eu ver a qualidade maiorzinha que eu tenho aqui acho que é isso né se aposa deixa eu ver ó só de equipar ele galera já vê que tipo ele tem uma habilidade cada um tem uma habilidade aqui ó esse aqui né da resistência ao contra-ataque 6% essa aqui calma aí calma aí a modificação de prisão fatura de cimento de vida mano tá muito confuso mano é tipo muito texto cara pro cara ver o que é que dá o que aqui ó aqui ó aí ele tá nível 1 galera aqui ó vocês tem que upar o aprimorando né deixa eu atualizar ó alma sem mestre alma sem mestre insuficiente só tem que obter esses fantasminhos aqui galera não sei como obter depois vou tá lendo aqui ó vocês vão upando ele ó ele nível 1 aumenta a defesa em 1.200 né nível 25 aumenta a prisão 2% aí nível 50 aumenta a vida né então essas habilidades são acumulativas a medida que vai upando ele aqui ó é muito interessante tem que ver como obter isso aí vou só colocar aqui em combate galera beleza né que vocês três opa o anexus três aqui e aqui em cima eu deixo eu vou colocar aqui vamos lá auxiliar vem ver o que é que dá os espíritos assistindo pessoal terão 50% de sua habilidade e base aplicada assistência de alma deixa eu ver aqui atributos vida 4 esses atributos são desses três que estão ativos ou esses três ativos só estão em combate mano vamos ver aqui a detalhe humm mano aqui ó será que essas habilidades como galera que aqui eu tô com dois de elemento de gelo e um trovão deixa eu dar uma olhada aqui se eu tenho outro de gelo eu tenho essa aqui repetida deixa eu ver se eu posso equipar repetida substituir beleza eu tô com 3 de gelo aqui e subiu nível hein galera aqui ó tava nível 5 deixa eu só confirmar pra vocês a informação deixa eu colocar outra aqui substituir vamos lá ver detalhe ó tá nível 5 ó vou tirar outro de gelo aqui só pra testar um de raio e um de gelo vou colocar esse aí esse palhaço aqui que é outro elemento um de cada elemento aqui ó foi gelo level 3 o outro das sombras foi nível 2 e o trovão nível 3 já acho que esse nível é de acordo com a o nível do pet beleza deixa eu ver aqui ó o nível da sombra tá nível 2 e esse pet aqui é o pet de qualidade roxa hein de qualidade amarela galera já tão já ganhou nível 3 só de ter um equipado então vou aqui ó vou voltar vou equipar eu tenho mais 2 roxos né mano eu tenho 2 amarelo aqui de trovão aliás eu tenho 3 amarelo de trovão então vou ativar tudo amarelo aqui vamos ver vamos ver o que é que dá aqui ó pronto tá 3 tá 1 qualidade laranja e 2 amarelo é vamos ver aqui ó vou pra nível 10 hein então quanto maior a qualidade do pet de vocês galera dessas almas né de vocês melhor vai tá aumentando esse bônus da skill né e quanto mais é almas do mesmo elemento maior o bônus beleza então aqui ó vou aumentando o nível dessa skill aqui beleza recebe energia olha do trovão aqui recebe energia lembra do trovão a cada turno acumulado por 2 turnos vai causar dano de ataque elemental e no próximo ataque e aqui eu não entendi aqui deixa eu dar uma lida aqui na letra miúda galera as almas estão divididas em 4 tipos de elementos fogo, gelo, sombra e trovão beleza as almas tem habilidade de batalha atributos básicos e atributos adicionais você pode ter no máximo 3 almas em batalha ao mesmo tempo após entrar em batalha as almas irão ativar seus atributos básicos atributos adicionais, habilidade de batalha e poderes elementais correspondentes no meu caso de trovão aqui né que eu só coloco as 3 de trovão após assistência de uma alma apenas 50% dos seus atributos básicos serão ativados atributos adicionais e habilidades não serão ativados apenas o efeito mais poderoso de habilidades do mesmo tipo é ativado dano adicional de ataque e aumento de dano elemental pode se acumular é basicamente eu falo que acumula aqui as habilidades aqui ó, eu estou na dúvida em relação a esses assistentes galera eu vou colocar tudo que eu tenho aqui pelo que eu li ali falou que essas almas que estão aqui na assistência galera as habilidades dela não vão ser ativadas na luta né mas tipo, acho que ajuda nos status né 50% do status que é é aproveitado basicamente isso deixa eu ver aqui em atributos que aqui está mandando eu sou de crítica tá galera mental total vida é aqui na alma total que fica aqui novo né eu tenho que apertar de 1 em 1 eu tenho que apertar de 1 em 1 para sair o a notificação rapidinho galera aqui essa notificação aqui mano beleza beleza, deixa eu ver aqui também leia a letra manhuda já mostrei aqui ó, Alder compor almas redundantes né almas que estão repetidas galera é, você pode obter almas sem dono o consumo de almas sem dono pode ser utilizado para atualizar as almas atualização pode aumentar os atributos básicos das almas calma aí humm galera, então é isso aqui ó é justamente aqui que vocês vão ter que fazer isso vocês vão convocando, acumulando almas aí vai tipo, tem várias almas repetidas para vocês e tal almas que vocês não queiram usar vocês fazem esse esquema aqui ó cadê? decompor as almas aí vai dar aqueles almas sem dono que é justamente aquele fantasminha beleza? que vai ser usar, o fantasminha que é usado para você upar as almas né, quanto mais upar da alma maior o nível da habilidade dela beleza? então tu vê aí minha recomendação galera é tipo, vocês juntarem esses fantasminhas aí e upando só as almas aí de maior qualidade possível pra galera free né mano, provavelmente né como é mostrado aqui ó invocação avançada que é a melhor que você pode obter né, assistindo os anúncios lá que eu mostrei para vocês o melhor que pode vir na avançada galera, de alma laranja então eu recomendo vocês juntarem né, indo fazendo decomposição acumulando aqueles fantasminhas e upando só as almas de qualidade laranja né, a princípio pelo menos e upando até level 50 né, pra pegar aquela habilidade deixa eu voltar aqui deixa eu dar uma olhada aqui essa aqui, deixa eu ver, essa amarela vai até 25 deixa eu ver a laranja aqui ó a laranja tem 3 habilidades até 50 deixa eu ver a roxa a roxa só tem uma habilidade galera então quanto maior o nível dela, mais habilidades ela pode ganhar né tô deduzindo aqui ó aqui galera, em desmontar ah mano, aqui ó só mostra as almas que não estão anexadas galera hum, deixa eu voltar aqui deixa eu tirar essa dúvida aqui pra vocês deixa eu ver, tem alguma redundante não, então é isso mesmo, desmontar bem galera, aqui ó só aparece aqui pra decompor galera as almas que não estão em uso nem estão anexadas aqui em cima, beleza? são as que aparecem lá, beleza? pra vocês decompor independente da alma ser repetida ou não como vocês viram eu tenho dois desse desse gárgola, desse berserk aqui ó e quando eu apertei, eu desanexei aquele lá, apareceu os dois aqui então tipo a recomendação que eu dou pra vocês é tipo alma de qualidade baixa que vocês não estão nem usando né como auxiliar, nem estão usando em combate mano vai decompondo tudo aí, acumulando fantasminha e pondo os que valem a pena, beleza? recomendo vocês deixarem os três de maior qualidade né, em uso em batalha né de preferência no mesmo elemento pra aumentar o bônus da skill né do elemento e a melhor qualidade possível né fora os que vocês estão usando como auxiliar né, um, dois, três, quatro, cinco, seis as seis auxiliares, então no total nove três em uso né, mais nove auxiliar de resto mano vai decompondo aí, acumulando a fantasminha pra upar as almas de maior qualidade beleza galera? basicamente isso e aqui galera, vocês vão convocando né tentando completar isso aqui na medida do possível, beleza? e é isso aí, basicamente isso um review geral e vamos mostrar o efeito deles na batalha né mano deixa eu sortear os cartões aqui pegar ó ih mano, já logo de cara calma aí aqui galera, eu deixo um filtro ativo que só, só para de sortear quando vem equipamento nível SSR vamos ver, vamos ver quero uma luta um pouco mais demorada mano pra testar aí como é que tá a situação a maioria da galera aqui ó, pronto esse aqui é o Death Master deixa eu ver papapá qual tá a habilidade dele ele tá de crítica então vou crítico prisão vamos lá galera, rapidinho aqui acho que o vídeo tá muito longo aqui vamos lá testar né vamos ver ativou ativou ó, tá vendo? cada rodada galera, ativa a habilidade de uma alma diferente no meu caso tá só ativando de Trovão mano, por quê? aqui ó nossa, mano tá bem louco ó bem, basicamente isso mano assim eu não sei se cada rodada ativa um diferente se é uma habilidade única em relação ao elemento galera aqui, voltando aqui ó nas almas, no meu caso são 3 de raio né de Trovão eu não sei se eu tivesse uma alma de cada elemento seria ativas outras habilidades vocês viram que só ficou tipo Trovão, Trovão, Trovão o dele tipo ficou um e depois gelo e tal acho que tá relacionado a isso beleza galera? lembrando que vocês podem fazer build né mano tipo vocês podem pegar uma alma upar ela essa alma aqui dá um bônus adicional de prisão vou deixar uma obra de prisão essa aqui dá crítica e tal não sei o que elas podem dar no geral hein galera mas aqui um review né da atualização pra vocês mostrei aqui na prática né e basicamente isso galera espero que tenha agradado, ajudado vocês né em ter um norte eu também tenho que aprender mais isso aqui ver mais em detalhes qualquer coisa que eu for descobrindo melhor né eu faço um vídeo mais organizado pra vocês aqui a princípio é só comentar a atualização beleza galera? espero que tenham gostado do vídeo que tenha agregado pra vocês a informação beleza? se vocês curtiram o conteúdo deixa aquele like mano e é isso aí mano o melhor canal de Mago da Fora mano não tô vendo ninguém postar tanto conteúdo assim e ainda atualizado que nem eu mano é isso aí, curte aí que tamo indo com tudo beleza galera? até a próxima falou